E aí, eu sou o Léo, estamos aí para mais um vídeo de Black Clover e eu tenho boas, novas, antigas e tristes e boas notícias. Bom, temos algumas novidades sobre o Black Clover, temos uma data mais possível que seja o lançamento dele, tá? Eu tô há um tempo sem postar vídeo nesse canal porque não tivemos nenhuma novidade relevante, só que agora eu achei que foi esse momento importante pra gente poder trazer essa informação, tá? Bom, eu vou começar com as más notícias, tá? Bom, a primeira má notícia é que antes a gente tinha visto, né, lá na loja do iOS, quais eram as linguagens que ia vir. E aparentemente era um erro, tá? Não vai vir em português a versão JP, tá? A versão JP vai vir ser JP e a versão Coreia vai ser Coreia, né? Como normal, como já é esperado. Eu imaginei desde sempre que seria assim, até fazendo o começo, ué, como assim que eles já vão lançar em português? Mas, eu fui lá, fiz a minha pesquisa, né, o pessoal veio e surgiu na minha cara, olha, Léo, está aqui, ó, aqui que vai estar em português, eu... É estranho isso aí, deu, ah, beleza, né, fiz um vídeo até, eu acho, por isso. Mas, né, como já é esperado, não vai estar em português. Então, a gente vai ter que esperar a versão global, não tem jeito, tá? Ah, Léo, quando que vem a versão global? Eles têm uma data limite pra lançar a versão global até junho, junho, mês 6, mês 6. Eu não sei qual que é mais 6, sou burro? Talvez. Qual é 6? São 3, 4, 5, 6, junho. Eles têm até junho pra poder lançar. Então, o que acontece? Até lá, muita coisa pode acontecer, amigos, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Então, isso é o meu medo, sabe? Muita coisa pode acontecer até lá. Eles estão demorando bastante agora, e o jogo já estava praticamente finalizado. E eu vou dizer pra vocês, por experiência própria, né, eu não acho que o jogo vai flopar, porque o jogo tem muito potencial, é um anime que tem uma fanbase muito grande, muito grande mesmo. Deu pra ver aqui pelo canal, né, então, há pouco tempo, teve muitas views. Até me surpreendi, porque é um canal novo, né, fiquei bem feliz. Porém, é aquilo, né, rapaziada, se flopar o JP Coreia, vai levar mais tempo, eles vão cancelar o global, tenho certeza, absoluto. Então, eu acho que é interessante você, que mesmo, apesar dos pesares, que não gosta muito, o cara joga a versão de JP pra aprender. Joga a versão de JP pra aprender, pra ver como que funciona, pra pegar uma visão. E depois você joga a versão global, não tem problema. Só acha importante jogar de JP pra poder ter a experiência, sabe? E também pra dar uma força pro jogo, né, divulgação, assistam os vídeos da galera que tá postando aí. Se deem uma força, comentem, deixem o like. Tem vários criadores de conteúdo agora, de Black Clover, tá bem legal. É bom que o cenário tenha bastante criador, faz com que o jogo tenha mais visibilidade, logo, também tenha mais conteúdo, né, bem interessante. E outra coisa importante, né, rapaziada, é que... Se tiver 64 bits, né, toma esse cuidado, tem que ter um celular 64 bits. Já preparem os emuladores aí, quem vai jogar no emulador, eu mesmo vou jogar no emulador. Pra ter um emulador 64 bits, porque se não for, não vai rodar. Ah, ele não tá funcionando no meu emulador, não sei o que, não tem a primeira versão. Vai ter sim, vai ter sim. A gente tava jogando aqui, joguei de boas no emulador, quando saiu o beta fechado, né. Consegui jogar sem um formato pra vários jogarem, né, mas segredo vai ficar entre nós. Então, cara, se a gente for olhar aqui o Twitter do Black Clovis, não tem nada de muita novidade, tipo... Não tem nada de muita novidade, tá, tipo, bem sede, bem sede mesmo. Tipo, teve um personagem, Regnove e tal, videozinho, pá, bonitinha, fofinha. Teve aqui o anúncio da pré-registro, mas o pré-registro é meio que uma campanha de marketing, né, rapaziada. Pra um jogo ser mais visto dentro da plataforma, ter mais alcance, né. Então, o pré-registro basicamente é uma campanha de marketing, né, mas a gente não consegue pré-registrar porque não tem pra nós ainda. Temos aqui também os anúncios que eles fizeram aí lá em... Fui, assim, não tô enganado. Tinha postado isso aqui no Discord. Interessante até. Temos aqui mais um ad, então tem vários adzinhos, né. Já fizeram várias coisas de marketing lá. Porém, não é isso que vende, né, cara. O jogo tem que lançar de uma vez pra gente realmente ver o resultado. E isso sim vende. Isso sim. Faz a boa, velho. MC pipoquinha, caralho, velho. O assunto do momento, rapaziada. Ai, ai. Então, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês querem que eu traga mais vídeo... Ah, Léo, traz pelo menos mais vídeos na semana, a gente sabe que não tem novidade, mas traz vídeo falando sobre as novidades, sobre o que que tá saindo no Twitter. Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, escreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que eu faço lives todos os dias às 22 horas no meu canal de 7DLSSins, que deve estar na descrição. Na verdade, tá sim. E tá no social. Também tá fazendo lives na roxinha às 18 horas. É só colar lá, tá o link também na descrição no social. Isso aí, valeu. Tchau, tchau.